Gente, nesse período em que as temperaturas tendem a cair, tivemos aí um período de muito frio, falamos muito sobre doação de agasalhos, mas a preocupação também é grande com os pets. A estação mais fria e seca do ano também demanda cuidados especiais com os nossos amiguinhos de quatro patas. Então fique atento porque a Nianara Biguete tem dica sobre isso. Com a baixa temperatura em toda a nossa região, você sabia que é preciso redobrar os cuidados com os nossos pets? E minha parceira Silmara Moraes, nós recebemos muitas perguntas dos nossos telespectadores para saber quais são os cuidados, o que precisa ser feito, será que os nossos pets sentem frio assim como nós? A dentista Elismara é dona de um pet famoso nas redes sociais. A Charlotte é da raça Shih Tzu e precisa de cuidados especiais por causa da pelagem maior. Assim, né? Evitar muita friagem, quando tiver um tempo muito frio, sair colocando sempre uma roupinha, hidratando o olhinho dela com colírio, deixando a pelagem sempre penteada, porque quando for tomar o banho, dar um banho no horário do dia que está mais quente. Mas basicamente são esses cuidados. E já que esse cuidado é tão necessário, vamos responder algumas perguntas enviadas por vocês. Assim como nós, os pets sentem mais frio no inverno? Há pessoas que deixam o pet ou gato ou cão vivendo, por exemplo, no quintal. A gente tem que ter o cuidado de colocar dentro de casa ou em um ambiente fechado, tá? Para que evite doenças que são muito comuns nessa época, principalmente as doenças respiratórias. Pets ficam gripados? Sim, eles ficam gripados, tá? Cães e gatos têm agentes patológicos diferentes, tá? E alguns em comum. Então, por isso que é sempre bom manter a carteirinha de vacinação atualizada. E pode não ter um agente em específico. E a própria variação de temperatura causar uma pneumonia, uma broncopneumonia ou só uma bronquite. A frequência do banho deve mudar no período mais frio? Dar o banho, se for em pet shop, tudo bem. Vai ser secado direitinho, né? Com uma fonte de calor que vai fazer tudo corretamente, sem deixar nada úmido. Que não provoque também problemas de pele depois. E que também não tenha esse choque térmico, né? Assim como dentro da própria casa, não deixar acontecer essas variações térmicas que já estão acontecendo no ambiente normalmente. Conseguimos responder algumas perguntas. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, mande pra gente em nossas redes sociais. O importante é cuidar bem do seu pet em todas as estações do ano e contar sempre com o apoio de um profissional. Ai, não dá vontade de apertar, de beijar. Eu beijo o cachorro mesmo, viu? Coisa linda, gente. Muito legal a reportagem, minha Nara. Parabéns pela produção também. Quem que editou essa reportagem aí? Foi o Mau Mau ou foi o Samuel, hein? Samuel, parabéns. Ficou muito legal, muito explicativa mesmo, viu? E quando fala de cachorro, a gente fica tudo bobo, né? Olha lá, olha lá, olha que coisa linda. E tem que tomar cuidado mesmo, viu? Pessoal, o frio é pra todo mundo.